Qual que é a grande vantagem do conteúdo viral bem estruturado na sua empresa? Então, cria um posicionamento. Hoje, uma empresa que não tem conteúdo, ela passa um ar daqui a pouco um pouco duvidoso, é um pouco estranho, não sei. Eu, particularmente, assim, quando eu entro numa página, eu já vejo que não tem o Reels estruturado, ou daqui a pouco está esse feed com coisas muito básicas, assim, carrossel, algumas curiosidades, assim, que não dá aquela engajada monstra, né? Não dá aquela viralização absurda. Eu já sei que a galera daqui a pouco ou está muito no início, apanhando lá, está naquela fase estrutural de crescer a empresa, ou daqui a pouco a galera está muito focada nesse jogo do Facebook, do ROI, do Google Ads. Então, todas as empresas que a gente entra na página, está tudo bonitinho, tanto no feed, no educacional, mas tu vai lá no Reels e tu vê que os vídeos já tem uns 50 mil views, já tem uns 200 mil, já tem uns 300 mil, tu pode ter certeza que essa galera está muito bem, está tranquila, já está com um planejamento legal, tanto da parte paga quanto na orgânica. Então, já traz todo um posicionamento, né? Para a marca aí, para agradar os teus clientes, né? Fortalecer essa tua tribo, esse teu nicho. E, obviamente, também já dá uma posicionada ali no networking, né? Os empresários gostam também de uma empresa que tem um conteúdo muito maneiro, se espelham, modelam. Então, essa questão do posicionamento é algo que parece muito caro, mas a gente montando uma estratégia certinha ali, um processo bem tranquilo e barato, já faz toda a diferença na tua empresa. Legenda Adriana Zanotto